Boa noite, é a mulher do carro, o Manuel Silva Eu tenho dado como chamada no telemóvel do meu marido E sei que são dois O próximo tudo lema Se o meu marido estiver no telemóvel Vai ficar em todos os dias de saber Você é uma grande puta, uma grande vaca Não tem vergonha de andar com um homem casado Sabe que ele tem dois filhos Sua grande vaca, grande puta 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 Não tem nada a perder Para o seu marido anda feita a vaca Para nada a perder Para o seu marido anda feita a vaca Muito bem Para o seu marido anda feita a vaca Suição no rízas de casa vez 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 Que ele não vai acontecer de casa vez O ordinaria Tua grande salvação, grande salvação Tua grande salvação, grande salvação